Música 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 A tempestade que chega na cor dos seus olhos Castanho Então me abraça por ti E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Queremos nosso próprio bem Queremos nosso próprio bem Queremos nosso próprio bem Não tenho medo do Senhor Mas deixe as luzes acelerar Não tenho medo do Senhor Mas deixe as luzes acelerar Não tenho medo do Senhor Eu sou o Senhor E o Senhor E o Senhor E o Senhor Todo mundo de mãozinha pra cima Muita mãozinha pra cima Eu preciso amar Não tenho medo do Senhor Mas você não entende Seus pais Se culpas Seus pais Tudo Tudo São São Absurdos São Crianças Seus pais Com Vocês O que você vai ser Não tem medo do Senhor Não tem medo do Senhor Não tem medo do Senhor Eu vou tocar a guitarra de vocês Salva de palmas pra vocês maravilhosos Tchau Tchau